Bom dia, o meu nome é Cláudia Chaves. Começamos com os destaques noticiosos com os principais jornais nacionais. No Jornal Público, a denúncia de aumentos irregulares nas propinas que chegam ao provedor. Aumentos deviam ser feitos com um índice diferente do utilizado. O valor em excesso pode chegar aos 114 euros. Governo mantém horas de português e matemática. O Jornal Público avança que o Ministério da Educação nunca pôs em causa uma redução do horário das duas disciplinas. Centeno ganha aliados para tirar o poder ao Banco de Portugal. O novo modelo de supervisão retira a Carlos Costa controlo sobre o sistema financeiro. Ainda no Público, o Jornal esteve com os artistas do Weekend e Drake, em Amsterdão e Paris, e conta tudo na edição de hoje. O Jornal Notícias dá destaque à Força Aérea, que está a preparar drones para vigiar refugiados. Os aparelhos desenvolvidos por militares portugueses vão ainda este ano para o Mediterrâneo. O Norte perde fundos da Europa por falta de projetos. Desconhecimento e limite ao endividamento são algumas das causas. Segundo o Jornal Notícias, a Grande Lisboa tem financiamento de 2 mil milhões de euros. Em Amarante, uma explosão mata um homem. Em Paiol, de pirotecnia. Empréstimos encobráveis na Caixa Geral de Depósitos fazem prejuízo recorde de 1,9 mil milhões de euros. O Jornal Notícias destaca também a detenção de chilenos que viajam de Lisboa para assaltar casas em Gaia. Na edição de hoje do Jornal I, o grande destaque vai para a macionaria Abra Porta por um dia. Grande Oriente Lusitano vai reunir-se em Congresso e convidou o Presidente da Identidade Reguladora para a Comunicação Social, que será o moderador da conferência de abertura. O I entrevistou Paulo Ralha, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, e destaca que nas transferências para as offshores os impostos já foram pagos. O problema é a origem do dinheiro. Esta é uma entrevista para acompanhar nesta edição do Jornal. No Correio da Manhã, lesados do BES pagam o Saco Azul. Parte dos milhões sacados aos clientes do papel comercial passou pelas Ilhas Virgens Britânicas. Destaque para o primeiro ano de Marcelo Rebelo de Sousa, no cargo de Presidente da República. Segundo o Correio da Manhã, o defeito de Marcelo é falar demasiado. Uma sondagem feita pelo Jornal revela na edição de hoje algumas qualidades e defeitos do chefe de Estado. A propósito da vinda do Papa a Portugal em maio, o Correio da Manhã dá conta de que as dormidas em Fátima estão a 20% mais caras este ano. No Jornal da Bola, Benfica focado no Tetra, depois de ser eliminado pelo Dortmund. No Sporting, Cédric pode render 3 milhões e meio. No Futebol Clube do Porto, Soares comanda ataque à liderança do campeonato. No Record, Jonas ataca Belém no Jogo da Luz. No Sporting, o que mudou na vida de Gelson. Já no encontro Arouca Futebol Clube do Porto, Soares e Machado em encontro aceso. No jogo Arouca Futebol Clube do Porto, a taxa de ocupação aumentou em 9 dos 11 estádios visitados pelos Dragões, como adianta o Jornal do Jogo. No Sporting, Brian Ruiz está à venda por 2,4 milhões de euros por época que a SAD quer poupar. Segundo os jornalistas, a derrota do Benfica contra o Dortmund deveu-se à fraca intensidade para altos voos. Na imprensa Corde Rosa, a TV Guia faz capa com o vencedor do Festival da Canção. De acordo com a revista, Salvador Sobral foi operado por duas vezes nos últimos dias. Em risco de vida é como é descrita a situação do cantor que tem preocupado a irmã Luísa Sobral. Os exclusivos TV Guia direcionam-se para a Luciana Abreu, que está em guerra no tribunal, com a família sem chegar a acordo e para Cristina, que foi burlada por cantor e abandonada na estrada. Bom fim de semana e por hoje é tudo.